Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música É Ele, da banda Ministério Drops, beleza? Bom, está em Si bemol, está tranquilinho de tocar, ok? Cifra na descrição, deixa o seu like, comenta de onde você está assistindo, cidade, planeta e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá, a introdução começa com Mi bemol Fá, Sol menor e Ré menor Aí depois volta para o Mi bemol Faz o Fá E começa no Si bemol cantando, tá? Tem aqui a melodia da introdução sobre o Si bemol Sobre o Mi bemol, você vai fazer aqui Então é Si bemol, Dó, Ré, Sol, Fá Aí na hora que você cai no Fá aqui na mão esquerda, você cai no Lá na mão direita Beleza? Faz a mesma frase na mão direita sobre o acorde de Sol menor E cai no Dó menor, ó E cai no Dó menor Repete a mesma frase de novo sobre o Mi bemol Cai no Fá E daí a gente começa a música Eu vou fazer uma vez aqui, bem devagarzinho Porque a introdução é facinha Vamos lá Mi bemol Cai no Fá Sol menor Cai no Ré menor Mi bemol de novo Cai no Fá E aí a gente vai pro Si bemol, tá? Aí entra aqui, ó Estou preparando um caminho Sol menor Endireitando Mi bemol As velenas Si bemol Seguro o Si bemol Cada vez mais diminuindo Sol menor Porque importa Mi bemol Que ele cresça Agora vem a próxima parte A próxima parte vai ser Mi bemol E nele o meu prazer Está Sol menor Eu não sou digno de desatar Si bemol As suas sandálias Fá Mi bemol de novo Nele a minha vida Está Sol menor E eu caminho com a certeza Si bemol De que ele virá Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui Apesar que está tão fácil O comecinho vai ficar aqui Si bemol Beleza? Sol menor Beleza? Sol menor Sem dedilhado Nem nada E eu não sou digno de desatar E eu não sou digno de desatar É mais segurar acorde É bem tranquilo Estou usando aqui Piano e pad Estou usando aqui A livraria da Classic Pianos Que é um piano da Nord E mais um pad Aqui no Chile Continuando Vamos para a próxima parte A próxima parte Agora vai ser Então Mi bemol É ele Por ele Que estou Gastando A minha vida Então Foi Mi bemol É ele Por ele Fá Que estou gastando A minha vida Sol menor Agora vem Si bemol Com baixo em Ré Tá? Você pode fazer aqui Só que vai ficar muito grave Então você pode fazer assim Para ficar mais fácil Está vendo? Faz o si bemol Aqui Baixo em Ré Aqui Então vamos de novo É ele Por ele Que estou Gastando A minha vida Perdendo Tudo Está vendo aí? Si bemol Com Ré Por amor E com alegria Mi bemol Dono dos meus dias Fá Na hora que canta Essa parte Faz a introdução Em cima Então assim Fica mais uma coisa Aqui Para Tá? Tá? Então ao invés de ter dedilhado Faz essa ideia É ele, por ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria, dono dos meus dias, tá? Então nessa parte você toca a introdução em cima dessa sequência, tá? Já comentei, né, com meus alunos e tal, achei a letra um pouco estranha, mas eu vou me isentar de fazer comentários, tá? Seguindo agora para a próxima parte, vamos lá? Vai entrar aqui, si bemol, estou preparando um caminho, sol menor, endireitando, fá menor, as veredas, né, tem esse fá menor aí. Volta para o si bemol, cada vez mais, mais diminuindo, sol menor, porque importa fá menor que ele cresça. Mi bemol, né, nele o meu prazer está, sol menor, eu não sou digno de desatar, si bemol, as suas sandálias, fá. E bemol de novo, e nele a minha vida está, sol menor, eu caminho com a certeza, si bemol, de que ele virá. Aqui é a mesma coisa, tá? Vai vir agora o é ele de novo, mesma ideia. Vai fazer aqui é ele, por ele, que estou gastando a minha vida. E cadê a letra, perdendo tudo, por amor e com alegria, dono dos meus dias, tá? Repete isso aqui de novo. E aí vem agora uma outra parte aqui, que é o ele virá. Agora vai vir, então, si bemol, ele virá, lá bemol com si bemol, soberano, e com poder, si bemol de novo, ele virá, sol menor. E o governo está nele. Mi bemol, vejam, ele traz consigo fá, sua recompensa. Repete, repete, ele virá, mesma coisa, soberano, e com poder, ele virá, sol menor, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo, sua recompensa, ok? E aí volta, né? É ele, por ele, mesma coisa, duas vezes, tá? É ele, por ele, que estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Aí aqui, depois dessa parte do ele virá, o dono dos meus dias tem um sol menor que não tinha, tá? Faz aqui, ó. Quer ver? Dono dos meus dias, tá vendo? Então, fez aqui, ó, com alegria. Dono dos meus dias, beleza? Então, tem esse sol menor aí, tá? Faz duas vezes, tá? E agora, vai vir aqui, uma base de um solo, né? Que a gente vai dar uma olhada agora. A base do solo vai ser a seguinte, vai ser dó menor, quatro tempos, tá? Dois, três, quatro. Fá. Dois, três, quatro. Sol menor. Dois, três, quatro. Si bemol. Dois, três, quatro. Agora vai vir um dó menor. Um, dois, três, quatro. Um, esse quatro que é sol menor, tá? Então vai ficar um, dois, três, quatro. Um, vai entrar no fá. E aí vai fazer agora o ele virá. Vai ser sol menor, ele virá. Soberano e com poder. Fá com lá. Ele virá, si bemol. E o governo está nele. Sol menor. É, dó menor, desculpa. Vejam. Ele traz consigo, mi bemol. Sua recompensa. Volta pro sol menor. Ele virá. Soberano e com poder. Fá com lá. Ele virá, si bemol. E o governo está nele. Dó menor. Vejam, ele traz, mi bemol, consigo, sua recompensa. Fá. Ok? E aí volta pro é ele. Ok? Já está finalizando já. Vamos dar uma olhada aqui. Então vai finalizar aqui, ó. É ele, mi bemol, por ele, que estou gastando a minha vida. Sol menor, si bemol com ré, perdendo tudo por amor e com alegria. Mi bemol. Dono dos meus dias. Fá. Aí ele repete. Mi bemol, perdendo tudo por amor e com alegria. Fá. Sol menor. Perdendo tudo por amor e com alegria. Si bemol. E aí daí pra frente, ele faz uma ministração em cima dessa sequência. Mi bemol, quatro tempos. Fá, quatro tempos. Sol menor, quatro tempos. E si bemol, quatro tempos. Beleza? Não é difícil de tocar a música. Tá bom? Eu acho que é isso, tá? Cifra na descrição. Se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição. Beleza? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.